bom gente agora a gente pode deixar aqui isso a gente vai seguir a gente tem um painel a tem algumas pessoas para entrar online né Sofia ilustres convidados da Sofia essa mulher aqui tem uma rede que vocês não fazem ideia das conexões que a Sofia tem é e a gente vai quem vai participar eu não tô conseguindo enxergar todo mundo tem mais gente para cá do que para cá para o lado direito você é isso tá refletindo eleição do 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 domingo e quem quem vai participar a Samanta Samanta por favor venha povo foi difícil enxergar a Carla onde tá Carla aí por favor aí o restante a gente vai online né tá bom eu vou facilitar vou ficar por esse lado aqui a pegar no celular E aí Oi Oi Ah claro por favor aqui Samanta acho que vale a pena você se apresentar a Carla também enquanto a gente tá conectando a gente vai tratando aqui tema não falta Samanta por favor se apresenta que eu acho que tem gente que não te conhece acho se bem que será bem assíduo Bom boa tarde pessoal eu sou a Samanta trabalho com privacidade aqui no mercado livre mercado pago e tenho a missão aí de liderar o comitê de proteção de dados da para mídia o que significa representar e muitas brintes brilhantes que tem ajudado a gente a construir um trabalho incrível é de produção de conteúdo para apoiar a NPD principalmente aqui nos últimos meses foram bastante contribuições que a gente participou a gente participou em todas as tomadas de subsídios e consultas públicas totalizando aí quatro passando por alto risco é dosimetria a própria inteligência artificial que a gente vai falar aqui hoje eu acho que esse é um um resuminho bem curto conheço a maioria que tá aqui então obrigada pela presença novamente E aí Dona Carla Olá eu sou Carla sou sócia no Tuzini Freire advogados a gente é parceiro aqui da mídia tem um tempinho né sou responsável uma das responsáveis pela área de tecnologia proteção de dados também e enfim também como a Samanta falou participando aí das discussões eu acho que a gente tá no momento que é interessante poder participar da construção de todo esse ambiente regulatório né uma cultura nova mesmo então prazer tá aqui é para quem não sabe Tuzini é quase um dos fundadores fundadores aqui também porque tá com a gente desde lá de trás o Serec sempre muito parceiro na época quem liderou os processos de entrada de vocês foi o Rodrigo eu falo aonde tá o Rodrigo aliás Rodrigo ele foi pulando assim ele passou por muitos lugares agora ele tá com um escritório dele se eu não me engano é e você está com uma iniciativa muito boa também né do think future conta um pouco isso é a gente tem a gente já completou quatro anos agora a gente tem uma iniciativa de inovação estruturada dentro do escritório que chama think future então é voltado para a inovação não só em relação aos aspectos internos né a como incorporar a tecnologia e fazer um melhor uso dela para os nossos processos internos mas também a gente vem pensando nas entregas para o cliente também como que a gente pode ali desenvolver um trabalho cada vez mais alinhado né com essas questões de inovação na minha área mesmo né que a proteção de dados privacidade a gente em parceria com think future desenvolveu internamente uma plataforma que chama privacy track para conduzir né os nossos projetos de adequação a lgpd fazer a o mapeamento registro das atividades o acompanhamento das medidas de adequação porque com na nossa experiência né nos projetos muitos deles ali conduzidos a um excel né a gente prepara muito relatório você tem que entregar muito material para o cliente e sempre tem aquela coisa né de advogado a escreve muito então vem algo muito denso né então a gente pensou como que a gente pode fazer de uma forma que a visualização do cliente seja mais amigável né e ele veja realmente aquilo que ele precisa como com uma orientação mais business mesmo então agora vamos ver acompanhar as medidas vamos ver quais são os próximos passos vamos fazer colocar filtros os dashboards para cada vez tornar isso mais intuitivo e isso foi uma iniciativa totalmente interna né então a gente da equipe de privacy junto com o pessoal de ti do escritório e think future né coordenando tudo além de todos os trabalhos ali de visual o que é algo que esse ano tá assim estourando completamente né e a questão relacionamento com lotex enfim é uma iniciativa aí que completou quatro anos e que é muito bacana é e aliás já tá combinado que uma das assembleias a gente vai fazer lá tem que fazer tem né é linda a samanta conheceu ontem eu ia falar isso eles têm um jardim maravilhoso ali para poder fazer um espaço bem bacana né de eventos bem tech mesmo nada a ver com o ambiente tradicional de escritório jurídico que a gente tá acostumado né é o Vitor fica me enchendo o saco vocês tem que ir para lá tem que ir para lá eu tô devendo Marcos sabe cadê o Marcos é o Marcos sabe a gente vai marcar lá para levar você que a disposição o espaço tá tá bem bacana aliás é o trabalho também de vigiló também tá muito bom eu já recebi alguns materiais e que assim só para tentar traduzir para quem não é do mundo jurídico tem muita gente de outras áreas aqui né a gente começou com as áreas de legal e Bipólice institucionais como a eixo fundador da associação aí a gente foi agregando outras áreas a gente de marketing operação tem várias outras áreas mas vigiló tenta traduzir para uma linguagem mais amigável acessível e também com desenhos é contratos até processos é porque na verdade o cliente é a mesma o cliente é é uma é uma pessoa que ela já tá acessando em casa o Netflix ele já tá pedindo comida em casa fácil no aplicativo eles né até namorar ele consegue ali pela plataforma pô né o mundo jurídico ficar para trás não pude não dava né tem que tem que melhorar a linguagem porque a linguagem é uma barreira de entrada muitas vezes é exato e a gente até teve semana passada né o Vitor que organizou a gente teve um workshop interno né sobre visual law e plain language né para os advogados porque é isso você precisar escrever né o cliente faz uma pergunta você já tem que resolver a primeira linha do da tua resposta já tem que ser a conclusão né ele tem que entender o que que você tá falando não ficar falando discorrendo sobre a lei jurisprudência para daí se chegar no teu ponto então é isso aí aliás já já conectaram todo mundo conectou falta o Doneda e tá eu vou deixa comigo aqui deixa eu fazer uma pergunta agora de ignorante tá eu 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 tenho uma explicação mas para mim ainda não é claro que de acha isso de ligou ópis lá greca que que é o Carla não não falei foi retórico foi retórico que que é porque ligou ópis tá muito agora estruturas internas do dos jurídicos das empresas agora de tec ao concurro agora é ligou ópis que que é ligou ópis acho que um pouco a fala do do lagreca né mostra muito pelo menos a forma como eu enxergo né e desde que eu comecei também a ouvir sobre esse termo né participar dessas discussões é tentar integrar né acho que o jurídico antes ele era muito visto como aquela área que a isso daí é só uma despesa a gente infelizmente tem que ter porque a só quando dá problema ou eles só criam barreiras criam problemas né então é enxergar como efetivamente uma parte né crucial para as operações da empresa então por isso o legal operations enxergando oportunidades acho que os exemplos que o lagreca deu aqui são sensacionais né enfim envolvendo o time de marketing para conscientizar e diminuir o volume de processos né e usar a tecnologia a favor né do jurídico ótimo sete oi a ô Bruno tudo bem tá nos ouvindo e não a gente não escuta só um minuto Bruno vamos tentar equacionar aqui não 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 ele tirou do 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 mundo só não tá vindo som aqui parece que ele nos escuta Bruno fala fala um pouquinho mais para gente vamos ver não 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 tá saindo ah tá bom tá enquanto isso só fazer uma menção chegou o grande Pedro é o secretário aqui é de habitação de Osasco e o prefeito Rogério Lins de Osasco o secretário de inovação também o Luciano é uma salva de palmas aqui para os asco porque os asco vem fazendo um ótimo trabalho é quase empresas de tecnologia daqui a pouquinho eles vão falar que é conosco é sobre as iniciativas que os asco vem fazendo sem sombra de dúvidas é se diferencia de qualquer outro lugar e aí então vocês puderem esperar só um minutinho que a gente vai fazer uma discussão aqui sobre inteligência artificial é e a gente atrasou um pouquinho mas a gente vai prosseguir vai ser vai ser algo rápido eu acho que vai ser bastante interessante e vamos tentar o áudio de novo é o Donedo entrou também Danilo você consegue testar seu áudio fala um alô para turma aqui o batagem tá me ouvindo não tá saindo alto não tô ouvindo não tá ouvindo também não é eu tô ouvindo Danilo e eu tô ouvindo o Bruno só vocês não estão ouvindo eu ouço Bruno eu também e eles e eles não estão ouvindo a gente é isso Bruno exato a gente teve quantos mais ou menos anos estão aqui Marcos uns 60 70 é é será que a gente pode fazer uma rodada aqui só para citando a empresa que vocês fazem parte não precisa citar cargo não se não vai estender muito só para saber quem que é quem é quem aqui até para as pessoas se conhecerem começando essa fileira aqui mas será que não dá para falar alto fala alto a gente segue é não precisa de microfone não é dica quinto andar aliança predadora facilir mercado livre gringo mercado livre flix bus gringo bbl advogados você alelo mercado livre mercado livre mercado livre mele o mele de esquerda em você mercado livre mídia fundão né o cara vai ficar lá na pontinha lá e aí vou para cá para ter a visão maior amplitude maior aqui por favor prefeitura 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 Luciano prefeito Rogério Lins Pedro Sotero ali CSU CSU ali Lira Loft Oi Oi teste teste com Virgínios Zitec Midi Jamil da Fundação Dom Cabral aí tem a sequência né aí vou Lu Finco ó só para vocês entenderem a Finco a nova associada a Luísa ela era liderança do comitê de meios de pagamento e depois você vai explicar tá Lu que eu vou abrir esse espaço porque merece uma menção honrosa aqui por favor mele ali Pronte Medi Gaia Demaré Demaré os advogados tudo fica junto né não se mistura aí então pro aí tem algum problema vale por favor e lá o outro advogado viu falei o Mehmed pessoal não sei se vocês irão ali mas a Carol acabou de falar que foi solucionado e acabasse as apresentações eles já vão iniciar com vocês tá bom tá bom agora o áudio tá saindo tá inclusive as orientações de você tá Bia então agora vocês mutem o microfone tá que eu tô terminando uma apresentação aqui ali por favor parou aonde Oi Alderman Osar Prefeitura e Amor Saúde a Paula beer coffee tem bio você vê cara que bom Fiducia Fiducia Mid Angels Group e as de rosa e as Pantera cor-de-rosa mele Carol você tá no mel também cara a bom careta não vem roubar aqui o nosso time do Mid não alguém faltou alguém não né tá tá vamos começar aqui é Bruno Danilo Doneira tão ouvindo vamos fazer o último teste Bruno dá um alô aqui e agora tá excelente Bruno muito obrigado Danilo tô ouvindo tudo perfeito agora tá perfeito áudio de vocês muito obrigado aliás uma honra recebê-los aqui é graças às grandes conexões da Sofia porque eu estudei nos livros do Bruno aliás diga-se de passagem tá direito administrativo consumidor foi tudo pelo seu porque eu gostei do teu não sei por que que eu não gostei dos outros mas é uma honra aí você ter parte aceitado participar daqui dessa discussão a gente tá num grupo grande aqui de empresas e outras conectadas aqui online também e um dos pais aí da LGPD lá desde o Ministério da Justiça o Danilo talvez ele não não tenha muita a gente não teve tanta interação mas é acompanho há muito tempo aí o teu histórico aí de atuação então muito obrigado pela participação então vamos lá a gente tá a gente tá a gente vai falar aqui sobre as discussões sobre a regulação da inteligência artificial e só para colocar todo mundo no mesmo piso de discussão a grande o meu grande ponto é a gente precisa de uma regulação de inteligência artificial e aí eu vou começar com a Carla para tentar dar uma resposta e mais enfim quem quiser realmente se colocar por favor Bruno Danilo Samanta também pode fazer comentário sobre o assunto eu eu entendo que sim a gente precisa mas a gente precisa de uma regulação boa né então até só para contextualizar né não sei se se todo mundo sabe mas a gente tava num momento em que tinha sido aprovado né um projeto de um projeto de lei e que enfim foi muito crítico e tá só só um minuto enquanto a gente fala aqui no palco quem estiver online mude o microfone só para não vazar tá não vai receber 50 e agora tá agora tá tá beleza vazamento de então acho que só para né dar esse pano de fundo a gente teve um projeto né que tinha tava avançando né tinha sido aprovado mas que acabou sendo muito criticado né não foi visto ali como adequado então se criou uma comissão de comissão de juristas né para redigir aí um substitutivo a esse projeto que estavam tramitando e a gente agora tá super nessa expectativa né recebemos aí a notícia de que parece que é ter dia 7 de dezembro né vai ser apresentado esse texto então acho que a regulação ela é necessária mas ela precisa ser um tá atenta né e se você tá atenta né a todos esses pontos de vista que a gente tem porque quando a gente fala de IA enfim a gente tem aplicações infinitas né para setores muito diferentes entre si e com nível de riscos e consequências diferentes também então e a gente também precisa considerar que a gente já tem leis, enfim, que de certa forma lidam ainda que indiretamente ou fazem referência a esse tema a própria LGPD fala da questão das decisões automatizadas a gente tem código de defesa do consumidor que vai ser aplicável em muitas situações, então também coordenar toda a legislação que a gente já tem e considerar as diferentes aplicações eu vou dar uma chuchada ainda nesse tópico aí com o Danilo porque ele já acompanhou a criação da LGPD ali desde os primórdios e aí Danilo é o seguinte para mim é muito claro alguns pontos, então quando a gente está discutindo a LGPD lá o problema era o uso indevido de um dado pessoal alguém pegar meu dado e usar para outros fins, por exemplo abrir uma conta fake no mercado livre falando que sou eu ou algo do tipo questão de vazamento e tal quando a gente fala da regulação da inteligência artificial qual que é o problema ali que essa regulação está pretendendo resolver porque na LGPD a gente estava tratando de um assunto proteção de dados pessoais quando a gente fala inteligência artificial a gente está falando da tecnologia em si quando a gente começa a discussão falando que está regulando a inteligência artificial eu queria que trouxesse um outro contorno que não seja a regulação da tecnologia em si qual que é o o problema ou os problemas que uma regulação que trata desse assunto tem que tem que resolver Ô Vitor obrigado pela pergunta obrigado pelo pelo convite também queria agradecer a vocês a Sofia e o Ivan que organizaram o evento prazer estar aqui ao lado da Samanta a Carla e do Bruno é o primeiro o que que você pergunta qual que é a demanda por regulação se é a demanda por regulação você a gente está assistindo uma pequena explosão na utilização de sistemas de inteligência artificial em várias ocasiões à medida que você tem uma ampliação no uso seja uma tecnologia do que que for isso vai ser mais relevante importante pra vida das pessoas na medida que vou dar uns exemplos aleatórios na medida que o desempenho profissional de um trabalhador funcionário passa a ser medido por métricas ligadas à inteligência artificial na medida que a seleção dessa pessoa passa a ser ligada na medida que sistemas de segurança pública pode estar emboída de sistemas seja reconhecimento facial de policiamento de previsão enfim vocês sabem melhor que eu as várias utilidades ramificações de bifurcações no uso de inteligência artificial você tem impacto de claro de interferir em alguma medida na vida das pessoas isso vai chamar demanda por regulação em algum momento ou pelo menos pra que haja segurança em algumas algumas coisas até justamente pra quem implementa pra quem usa pra quem dispõe das tecnologias você tem uma situação típica é diferente claro de proteção de dados onde você tem um bem a ser protegido na proteção de dados você tem os dados que onde ser protegido você tem uma lei que mais ou menos gira o eixo de equilíbrio de certa forma comparável a legislação consumilista para o titular de dados para favorecer o titular de dados aqui na inteligência artificial você vai ter sim direitos que devem ser protegidos mas não há propriamente uma necessidade de equilíbrio tem outras necessidades de transparência de explicabilidade até como uma forma de tornar algumas atividades passíveis de serem humanizadas no sentido das pessoas entenderem o que acontece com as próprias idas agora só pegando carona a primeira pergunta que você até fez para a Carla a gente precisa de uma lei para isso eu sinceramente acho que a gente está sendo um pouco afobado em legislar sobre isso nós não temos parâmetros muito claros no cenário internacional sobre como nos guiar o Brasil não é um país líder no desenvolvimento de sistemas de armas e implementação claro há muitos casos implementação muito interessantes mas há um risco grande que qualquer passo seja enfim posteriormente questionado você não tem ainda vetores muito firmes na regulação de inteligência artificial porém o que aconteceu que foi queimada largada em determinado momento com algumas propostas de lei principalmente PL 2120 que em certo momento chegou a estar com urgência tramitar regime de urgência isso levou ao movimento de reflexão e a criação dessa própria comissão de juristas que o Vitor mencionou propriamente com uma reação mas o que aconteceria com o PL 2021 seria estratificar alguns conceitos que dificultariam posteriormente a própria adaptação do mercado você teria ali uma lista de temas que seriam facilmente inclusive questionados contra a sua constitucionalidade então o que aconteceu foi uma antecipação no processo que na minha opinião deveria levar alguns anos para acontecer no Brasil acho que a própria LGPD poderia ser em alguma forma utilizada para contemplar alguns problemas algumas das questões que a gente vai apresentando em relação à inteligência artificial assim como o próprio CDC o Código de Defesa Consumidor por muitos anos foi uma espécie de mecanismo de contenção mal comparando para abordar problemas de proteção de dados antes que a gente tivesse amadurecido o nosso sistema você concorda Bruno com essa visão que o Danilo trouxe porque se a gente for comparar justamente com uma discussão estruturante do ambiente da internet que foi a LGPD a gente teve outros no passado o marco civil da internet é um outro pilar regulatório estruturante aqui para nós mas inteligência artificial seria um outro pilar estruturante e todos esses outros marcos que eu citei só como exemplo eles percorreram anos de discussão e eu sei quem está no MITE sabe porque que aceleraram com esse projeto quem foi que liderou esse processo lá dentro do congresso para acelerar essa aprovação mas de fato os problemas são reais eles existem então por exemplo a questão da inteligência artificial em certa medida gerar vieses ruins como viés de preconceito excluindo pessoas de determinada atividade de determinado conteúdo em virtude talvez de cor de etnia de perfil de renda social isso é muito danoso os problemas são reais só que assim é um debate muito profundo só que paralelamente a esse debate por exemplo da LGPD todo mundo sabe disso você tinha o ministério público do DF por exemplo a figura do Frederico que está até hoje metendo pau nas empresas assim porque realmente tem que fazer a roda da história girar e ir para frente para a gente ter essa regulação mas aí tinha os PROCONs também enfim competências concorrentes ali por falta de regulação e aquele caos gerado mas tudo isso prosperou para avançar com a LGPD qual a tua visão desse cenário todo dessa discussão da inteligência artificial eu sou Vitor em primeiro lugar cumprimentar agradecer convite aqui do MIDE todos que se envolveram aqui na organização acho que Sofia Ivan todos os colegas da equipe os meus amigos aqui do painel também cumprimentar todos e dizer o seguinte eu estou de pleno acordo no sentido de que esta discussão é uma discussão precipitada não tem dúvida porque o grande problema da tecnologia vocês vivem isso no dia a dia não é nem apenas só a pergunta se é preciso regular ou não na verdade o que a gente está fazendo é aprender a legislar sobre esses assuntos porque de alguma maneira quem é da área do direito a primeira coisa que aprende lá é que a lei vem depois dos fatos e ela envelhece muito rápido tem uma questão de atualização frente as transformações sociais nesse tema da tecnologia esse envelhecimento é algo absolutamente de uma velocidade nunca vista o que desafia a própria técnica da esmética e disso acaba surgindo essa discussão o como regular de um lado é muito comum a gente ouvir você certamente ouve isso toda hora ah não precisamos ter matéria de tecnologia legislação principiológica como se isso fosse uma solução legislação principiológica significa você dizer que depois uma vez a legislação sendo editada vai ter alguém para interpretar isso e dar sentido para essas coisas para essas regras e esse sentido se ele não tiver com parâmetros muito ajustados na lei vai acabar gerando insegurança porque a interpretação para tudo quanto é lado a gente já está vendo em situações inclusive em que há critérios bem definidos acontecer isso por exemplo em matéria de proteção de dados a jurisprudência vai lá aprendendo a lidar com isso claro que a própria LGPD o Danilo conhece melhor do que eu isso de certa maneira já propôs um jeito novo de redigir a lei tem uma técnica legislativa própria definições exaustivas a própria o próprio Marco Civil já tinha isso definições exaustivas princípios definição de princípios que é um negócio que a gente não pensava fazer e depois regimes que vão dialogar com outras leis porque aqui também tem problema na inteligência artificial e é um problema para o qual eu estou aqui no confortável papel de colocar o problema a solução deixa lá para a turma da comissão que está redigindo que é um problema concreto que vai acontecer de sobreposição de moda porque poxa vida a gente está falando de inteligência artificial mas grande parte da inteligência artificial no fim das contas é a aplicação de tecnologia como foi dito sobre tratamento de dados por exemplo o tratamento de dados tem uma lei tem um regime de responsabilidade tem deveres tem dever de segurança tem uma autoridade competente etc e tal quando nós formos legislar sobre inteligência artificial de alguma maneira digamos um conflito qualquer que houver na aplicação dessa inteligência artificial sobre dados alguns exemplos que o Danilo trouxe aqui segurança pública consumo que é o metê eu acho que de grande parte aqui do pessoal que está no auditório o que eu aplico regime de responsabilidade por exemplo tem um problema lá no tratamento de dados com aplicação de inteligência artificial vai ser a lei que vai disciplinar inteligência artificial vai ser a lei de proteção de dados vai ser o código consumidor quer dizer então essa articulação é uma articulação muito fina que tem que ser feita e que na verdade a gente está experimentando o ALGPD experimentou um modelo criou os deveres criou um regime de responsabilidade e disse o consumo não é comigo o consumo lá o artigo 45 diz fica com o código consumidor só que tem um problema vai lá no código do consumidor o regime de responsabilidade é com base no defeito do produto ou do serviço mas para eu dizer o que é defeito eu tenho que voltar na LGPD e olhar o dever de segurança olhar quais são as boas práticas o que o sujeito tinha que fazer ou não então a gente acabou ocupando muito tempo por exemplo discutindo a natureza da responsabilidade que é uma que é uma discussão meio esotérica porque na verdade é o seguinte você tem são deveres postos e a lei de inteligência artificial vai ter que ter lá os deveres e você tem o cumprimento ou não desses deveres daí para saber se é subjetivo ou objetivo é uma discussão e eu fico surpreso estou conversando com vocês mas eu fico surpreso a quantidade de tempo a quantidade de papel que a gente está gastando discutindo essas coisas quando na verdade o problema são os deveres está positivado o dever como é que eu cumpro como é que eu não cumpro e aí o regime de responsabilidade mas essa sobreposição vai acontecer tem um espaço que a lei de inteligência artificial pode a gente está olhando para que? para quem já está começando um pouquinho antes de nós a legislar sobre isso os europeus lá estão discutindo não tem norma ainda mas estão discutindo eles fizeram aquela classificação de risco que ele está se inspirando vamos dizer assim olha tem aplicações diversas e tem níveis de riscos diversos dessas aplicações de inteligência artificial muito bem dá para ter uma lei para toda e qualquer aplicação essa é a primeira pergunta o mesmo dever não uma lei o mesmo dever para toda e qualquer aplicação segundo há como você estabelecer daqui um pouco legislação experimental uma das grandes novidades das novas tecnologias é o sandbox que a gente está também super animado mundo afora vai ter tema que o lugar vai ser de legislação experimental como já está acontecendo onde você tem regulação setorial inclusive com a inteligência artificial setor financeiro exemplo talvez mais mais visível o nosso aqui porque tem que ter uma ideia de tentativa e erro em muitas situações para ver até onde se pode ir claro garantindo alguns direitos fundamentais da pessoa etc que não tem como fugir agora um modelo é que é o desafio e aí só para fechar aqui também para não monopolizar a conversa agora recentemente acho que na última semana surgiu da própria comissão o Danilo participa lá uma estrutura inicial uma estrutura básica do projeto de lei que já nos dá uma visão para onde mais ou menos a comissão parece estar em o que é um modelo é uma estrutura foi divulgado pela comissão agora como disse recentemente que é uma estrutura que lembra significativamente a LGPD umas disposições preliminares definições princípios depois direitos de todos direitos de todas as pessoas vamos dizer assim relacionados à inteligência artificial e depois essa ideia da categorização de riscos acho que a inspiração europeia vai vai firmar aqui uma ideia de governança supervisão e especialização e um regime de responsabilidade civil e aqui sim vai ter que ser um regime modesto meu modesto entendimento um pouquinho aberto no sentido de também estabelecer situações de violação do dever originário vai ter que centrar no dever o que o sujeito tinha que cumprir e não cumpriu e o dano que ele gerou e a conexão a causalidade entre eles mas você já tem uma orientação que parece se inspirar no direito europeu mas eu acho que como disse no início se precipitou a discussão por conta o Danilo assinalou bem do avanço daquele projeto 21 que também era um projeto dito principiológico mas eu tenho insistido muito nisso projeto principiológico parece bonito na hora da gente aprovar depois na hora de aplicar o que vai acontecer no projeto principiológico se você não tem uma densidade sobre os conceitos se as pessoas não concordam sobre aqueles conceitos que estão ali a tendência é de você gerar muita insegurança por interpretações distintas e até uma matéria dessas chegar por exemplo ao superior tribunal de justiça que é o nosso também o nosso caminho natural ela vai passar por muitas e muitas e muitas decisões de primeira instância dos tribunais dos estados decisões absolutamente divergentes até nós chegarmos a algum entendimento que também não será um entendimento necessariamente permanente porque vai variar exatamente conforme o próprio texto da norma permita uma maior ou menor variação do seu significado você trouxe vários pontos interessantes né Bruno primeiro essa questão da sobreposição e aí eu queria passar a bola para a Samanta então inevitavelmente a gente vai ter algum tipo de sobreposição já que essa essa tecnologia inteligência artificial basicamente ela vai rodar de acordo com alguns parâmetros de dados que eu vou imputar para ele gerar aquele meu resultado esperado né para alguma automação para alguma repetição de ação então o substrato no final do dia é dado só que aí você traz mais um ingrediente se na Europa eles estão se baseando justamente na LGPD então assim a gente também teria uma autoridade regulatória de inteligência artificial parece que esse debate ainda está sem um norte Samanta muito bem definido e me lembra muito bem um outro debate que a gente tem aqui no MIDE e tem também mundo afora que é o debate da relação jurídica entre motorista entregador e as plataformas e aí vai tentativa erro tentativa erro faz um monte de tentativa erro e aí enfim em alguns casos eu acho que alguns temas já estão um pouco mais solidificados mas ninguém conseguiu achar a nuance vou dar um outro exemplo a regulação que surgiu em 2017 alguém da 99 já chegou aí não né está na recepção tá mas a primeira regulação que surgiu de ride hailing aqui em São Paulo que foi uma regulação então da atividade econômica não é necessariamente uma regulação de tecnologia uma regulação de um tema mas foi criado uma espécie de uma agência reguladora aqui que é o CEMUV que é uma câmara municipal ali do uso do viário que vira e mexe emite resoluções para falar ó já que você está mudando tanto já que você está gerando tantas inovações toda hora eu também tenho que me adaptar nesse processo então tome uma resolução tome uma outra tome tome então assim é um ambiente que até a própria inteligência artificial assim e é um mundo esse assunto tem várias implicações que a gente pode nem ter clareza hoje dessas implicações por isso que eu acho que boa parte do mercado a gente não formalmente falando pode ser que algum outro social tenha apoiado mas a primeira versão que foi extremamente genérica principiológica sem dizer a que vê me pareceu muito mais um apoio para falar assim ah porque pode vir coisa pior então é melhor a gente se agarrar no genérico mas no final pode ser um grande tiro no pé né porque no final das contas alguém vai ter que usar esse princípio se tem gente que está reclamando que o STF mete o bedelho em tudo é só ler na constituição nossa constituição tem não sei quantos artigos que tratam de um monte de coisa é e eu estou falando que é ruim não aliás é muito boa só que tem diversos princípios lá tem diversos temas você vai abrindo possibilidade né de vários órgãos reguladores tratarem como é que você enxerga isso Samanta dessa sobreposição com LGPD assim qual é um norte que você vê para esse debate difícil essa pergunta hein Vitor vamos ver se eu consigo aqui sumarizar um pouquinho do entendimento e transportar para cá também um pouco das discussões que a gente fez no comitê sobre IA época então assim primeiro acho que a gente tem que diferenciar estabelecer aqui uma separação muito clara entre o que é desenvolvimento da tecnologia e daí sim nessa camada onde eu tenho desenvolvedores onde eu tenho tecnologia criar esse conteúdo principiológico de modo a dar para esses desenvolvedores inclusive ali uma oportunidade saudável no mercado de aplicar boas regras de governança responsabilidade ética porque eu tenho esse conteúdo principiológico quando eu transporto para usos e aí eu estou falando da aplicação aí eu concordo aqui acho que é necessário a gente ter realmente direitos obrigações e deveres que sejam mais concretos e reais porque eu desenvolvi uma tecnologia com essa regra de governança e responsabilidade ética agora eu levo isso para os casos reais no uso e na aplicação dessa tecnologia e aí de fato eu tenho que ter uma segurança jurídica uma harmonização do entendimento aí a nível federal nacional o que eu vejo ali também que a gente discutiu é que muitos setores já tinham algumas normas que tangenciavam o tema em razão de outras necessidades daquele setor regulado e agora a gente vai ter uma norma de novo a nível federal que ela é transversal e vai sem dúvida nenhuma também se aplicar a esse setor específico e quando a gente olha para isso a gente realmente precisa ter essa harmonização da legislação o que não é uma tarefa muito fácil ainda bem que a gente tem aqui o Danilo lá na comissão de juristas para apoiar esse trabalho e a gente tem essa necessidade de harmonização de outras normas em outras aplicações no uso e no desenvolvimento que de fato ela é também saudável e uma oportunidade para nós pegando o exemplo do marco civil que a gente tinha muitas preocupações e na verdade foi uma lei que veio e transformou o Brasil em algo pioneiro inovador nesse cenário porque não podemos usar esse fato também aqui no Brasil com um marco normativo para a IAC também seja inovador e seja uma boa referência então acho que esse diálogo essa harmonização não é uma tarefa fácil mas é uma tarefa necessária a gente já vê a NPD se posicionando de forma bastante aberta manter esse diálogo de modo também a tentar criar essa uniformização de entendimentos a própria NPD tem ali uma participação na comissão de juristas o que novamente reforça e não só a importância do tratamento de dado para a IA não necessariamente serão dados pessoais mas sim terá um tratamento significativo de dados nessa concepção dessa tecnologia e aí a gente já tem também um indício de que a NPD vai sim estar aberta e daí os contornos para a privacidade e proteção de dados dentro de uma legislação federal que também é transversal assim como a LGPD só complementando aqui inclusive ontem no evento que a gente teve lá na Tosini com um dos diretores da NPD ele estava falando sobre a perspectiva da agenda regulatória para os próximos dois anos e um último ponto que ele mencionou que ele lembrou na hora foi uma norma referente à inteligência artificial então acho que a NPD também tem essa visão porque já que é um tema que foi é mencionado na lei a gente tem questões aí que começam a ser discutidas sobre explicabilidade revisão de decisões enfim mas sem ter ali conceitos muito claros como que isso deve ser feito e a própria NPD reconhece também pelo menos entende ser necessário numa regulamentação mais detalhada sobre esse tema acho que até mais com o intuito de orientar e dar um norte porque no momento que essas tecnologias aparecem elas começam a surgir nessas legislações você precisa de certa forma ter uma coordenação entre todas essas leis para que as empresas também não fiquem perdidas então acho que é um ponto realmente de pensar nessa coordenação já que a gente está tendo a discussão essa discussão ela precisa ser bem pensada pois é mas eu vejo uma complexidade enorme com coisas que deveriam ser muito simples então o Danilo citou por exemplo a questão da transparência alguém aqui já perguntou para alguém de tech que desenvolve mesmo para tentar explicar algum algoritmo assim te falo já tinha experiência é ininteligível não dá assim até hoje até hoje o Uber 99 Log Rappi todo esse povo aí da mobilidade urbana não consegue explicar como que é o algoritmo de precificação para motorista entregador que tem 300 variáveis depende também do horário da oferta lá naquele momento até no básico até assim as empresas têm grandes dificuldades mesmo elas sendo demandadas pelo próprio judiciário e no final das contas a gente sempre pautou boa parte do setor que eu informar como o meu algoritmo é ele constitui um segredo de negócio inclusive então que transparência é essa assim só para falar do básico assim só para ver se a gente traz pelo menos três grandes pontos para a gente discutir aqui dentro da associação e levar adiante um deles eu acho que a transparência em sombra de dúvidas porque consumidor tem que ser informado é algo um dever até da própria democracia se não partir da transparência entre as pessoas sejam elas jurídicas físicas ou mesmo poder público quando a gente está lascado então assim nesse princípio da transparência o que deveria ter eu passar a bola para o Bruno aí que sempre gostei muito dos livros e não é brincadeira não Bruno eu só li o teu mesmo eu estudei para a prova no teu e passei eu gostaria sobre a transparência para o consumidor o que você acha que a gente deveria tratar quando a gente olha para uma tecnologia tão complexa mutável que muda toda hora essa programação e desenvolvimento de uma inteligência artificial é puxa essa é uma pergunta pergunta difícil hoje pergunta não pergunta não é difícil a resposta porque na verdade é o seguinte direito à informação do consumidor a gente sabe informação adequada e clara e adequada e clara basicamente tem a ver com duas coisas a primeira que seja compreensível e diga o que é importante sobre aquele tema uma coisa que a gente se acostumou mal no início não em relação às tecnologias o direito do consumidor como um todo era achar que o direito à informação o dever de informar era informar tudo não dá para informar tudo pelo tempo pelo meio que se utiliza pela própria capacidade do consumidor de compreender portanto a capacidade do destinatário eu sempre tenho usado uma expressão os alemães tem uma expressão muito interessante que é o horizonte do declaratário que é a capacidade do destinatário de receber a informação eu não vou conseguir para todos os destinatários informar do mesmo jeito a mesma quantidade de informação e ela ser compreendida da mesma forma então o grande desafio e é um ônus do fornecedor então tem um ônus de quem desenvolve no caso dessas tecnologias é saber como informar e para isso não precisa ser tudo de novo é adequada e clara você tem a questão do sigilo de negócio você tem a questão da própria informação sobre o que é relevante eu vou dar um exemplo um dos grandes problemas que envolvem tanto o tratamento de dados e está lá na LGPD e a inteligência artificial e a sua aplicação também no tratamento de dados é o problema da discriminação tem inclusive a definição do princípio da não discriminação que a gente conhece lá da LGPD mas o que é discriminação na prática é ou você ter uma recusa de fornecimento recusa de acesso por um critério indevido de uma forma indevida por um critério proibido que você colocou no início eu acho que também a Samanta tocou no ponto são os critérios que a gente parte lá da constituição condição social raça orientação sexual enfim todos aqueles critérios que a condição proíbe convicção religiosa filosófica etc ou é você ter uma diferenciação de contratação no caso do consumo por que eu estou contratando diferente contigo do que com o outro e uma diferenciação por critérios injustos o exemplo que eu sempre dei o exemplo mais óbvio é fornecimento de crédito é óbvio que eu posso conceder para um crédito para um recurso qualquer a uma taxa de juros x e a outra a taxa de juros y por quê? porque o risco de um é maior que de outro etc etc estou diferenciando? estou mas estou diferenciando a partir de critério objetivo e não proibido e não vedado pela constituição e não então eu tenho diferenciações possíveis como é que eu traduzo isso para o consumidor? vocês lembram inclusive que o próprio STJ o Victor falou é muito difícil de fazer isso tanto é difícil que o STJ mandou fazer naquela questão do sistema de pontuação de crédito crédito está em súmula do STJ súmula 550 tem que ter transparência dos critérios mas nunca conseguiu fazer nunca se conseguiu fazer então eu acho que o grande desafio aqui é informar bem informar portanto de forma clara mas que não precisa ser toda a informação uma grande grande modelo é que eu não estou longe de mim querer digamos assim distinguir entre fornecedores mas um grande modelo porque tem visto o próprio público que é um público absolutamente heterogêneo em algumas redes sociais nessas políticas de uso termos de uso políticas de comunidade o que eu posso fazer o que eu não posso fazer embora seja uma quantidade de informação grande mas eu tenho linguagem própria eu tenho uma linguagem concisa objetiva claro que tem que ter os canais enfim mas transparência basicamente é isso transparência é exatamente eu explicar o que interessa não vai interessar para o consumidor para o usuário o aspecto técnico mais sofisticado do algoritmo o aspecto esse que você disse mesmo é inexplicável porque são duas linguagens diferentes é um técnico de informática conversando com o jurista e conversando com o leigo direito e informática o que a preocupação é chegar no leigo então quer dizer eu posso baixar o nível vamos dizer assim da minha precisão terminológica para chegar no leigo mas agora se eu sou exigido em outros termos eu sou exigido perante os órgãos reguladores eu sou exigido perante órgãos de fiscalização em relação a informações mais precisas bom isso também é transparência há uma transparência do usuário final do consumidor e há uma transparência em relação aos órgãos de controle eu acho que esse esse desafio ele é sobretudo um desafio de linguagem mas tem a ver com esse objetivo o objetivo é esclarecimento não precisa dizer tudo mas tem que dizer o que importa vai tanto que se resguarda o sigilo e não há dúvida de que aqui é possível fazer isso essas 300 variáveis como você disse daqui a um pouco elas podem ser indicadas agrupadas definidas a partir de formas que possam ser compreendidas especialmente para excluir uma eventual alegação inferência sobre a utilização por exemplo de critérios indevidos no tratamento de dados ou de aplicações indevidas no âmbito da inteligência artificial então acho que transparência um pouco é isso e também é também são procedimentos são canais são canais de resposta não só de recebimento mas sobretudo de resposta resposta célere resposta objetiva que circule vamos dizer assim a dúvida ou a reclamação dentro da organização de uma maneira razoavelmente célere para dar uma resposta que pode ser uma resposta positiva ou negativa posso atender o interesse do usuário do consumidor não tem problema mas as vezes o litígio se cria dificuldade se cria no tempo na demora na falta de procedimento de uma resposta razoavelmente célere que combina afinal de contas com o próprio meio tecnológico e o desafio constante de estabelecer essa comunicação até com uma empresa de algo que muda constantemente então o que eu estou comunicando em um determinado momento não necessariamente vai refletir o momento seguinte por aí vai e fica um ambiente meio etéreo meio interpretativo porque eu vou ter que agrupar para comunicar e eu dizer de uma outra forma mas aí Danilo eu queria que você trouxesse assim além da transparência que que outros pontos você acha que seriam sai mais dois pontos que seriam essenciais nessa discussão que assim estamos concordando aqui no painel que é uma discussão ainda embrionária foi muito assodada a gente vai ter que ter mais tempo para conversar mas o que que seria dois outros pontos não vale falar direitos e deveres aí porque senão também não não vai ajudar vai aparecer o meu desenvolvedor tentando me explicar o algoritmo obrigado Vitor o primeiro somente um pouquinho de retrospecto eu achei excelente a posição do Bruno em relação a transparência lembra que transparência quando a gente fala hoje em dia em IA e algoritmo são sobre coisas que mesmo quem utiliza quem emprega IA não vai ter como responder não vai ter como conhecer como são os membros do mecanismo decisional machine learning enfim é a primeira coisa que o seu desenvolvedor deve te contar em algumas oportunidades por outro lado como você vai colocar pessoas cidadãos na posição de terem aspectos relevantes da vida precificação é uma coisa mas há várias outras oportunidades de vida de certa forma influenciadas ou decididas por sistemas de IA sem que ele possa conhecer os critérios básicos então de alguma forma deve haver clareza e possibilidade de trazer os elementos principais para uma discussão que seja em nível de linguagem humana você já vê isso acontecendo em alguns lugares na Itália o tribunal de cassação recentemente disse que setor público jamais pode empregar um sistema de IA que não possa fundamentar suas decisões aqui no Brasil a gente está assistindo uma pendenga em torno do sistema do INSS que faz triagem um pré-julgamento de recursos que obviamente falha nesse sentido dos critérios então há de ser desenvolvido esse novo conceito de transparência que pode ter a ver com explicabilidade com outros vetores mas a base disso eu acho nem a transparência a própria dignidade porque se você está submetendo aspectos relevantes da sua vida a uma decisão que você não pode saber como foi tomada então você deixou de ser um bando e está sendo teleguiado por fatores vetores que a gente não sabe o que é isso ninguém vai querer agora tem outras tem várias outras coisas que vão ser levadas no jogo uma delas até vou pegar um tema que você tocou agora há pouco a gradação de risco a avaliação de riscos que é muito importante até mesmo vou pegar do outro lado você pensa vamos fazer a avaliação de risco então vai ter as coisas vão ser muito perigosas pode ser mas você também tem a necessidade de separar o joelho do trigo porque inteligência artificial um dos problemas que a gente tem inclusive é definir o que é isso dependendo da situação a gente está vendo coisas que são sistemas de árvores de decisões que são tratadas tudo do mesmo tipo uma pesca de arrastão entra também como inteligência artificial e não é a gente tem que ter uma definição para isso e tem sistemas de árvores que são muito simples na verdade e que exercem funções que não são de maior digamos assim relevância e não precisariam estar submetidos a uma carga regulatória tão considerável se é que precisariam em alguma medida então você vai ter esses sistemas que também vão identificar situações nas quais não há de ter algum problema claro que em ar tudo é tudo depende do desenvolvimento a gente não sabe se um sistema que hoje vou chamar inócuo numa palavra generalista ele não pode se transformar no futuro então você tem que ter as ressalvas trabalhar com tecnologia no âmbito regulatório é sempre ser muito ressabiado porque a gente sabe que a lei vai chegar já obsoleta não há certa forma o que fazer mas ela tem que ter aquilo que a gente chama de potencial de atualização hoje em dia ela tem que ter os vetores mínimos para que ela possa se desmembrar em outras regras que podem ser aplicadas em outra condição tecnológica o código de defesa consumidora era exemplo uma norma claro no outro âmbito também que conseguiu sobreviver diante dessa adaptabilidade e é muito mais difícil ainda mais como porque como eu falei no princípio a gente nem tem parâmetros a gente a comissão juristas foi incumbida de uma função ela vai cumprir a função dia 7 de dezembro vai entregar um substitutivo do projeto de lei eu acho que foi antecipado mas depois que você tira o gênio da garrafa ele não volta a pessoa foi nomeada ela vai ter que dar a sua solução então você tem essa questão da gradação de riscos e outra que eu vejo cada vez mais claro se levar em consideração pouco ligada às anteriores também mas é o caráter discriminatório da utilização de ar discriminatório ainda mais tomando muito dos influxos que o Bruno Mirage acabou de trazer para a gente aquela discriminação que é injusta porque claro a inteligência artificial vai fazer categorização e vai com isso discriminar muitas vezes utilidades pessoais são utilizadas simplesmente para isso para escalonar quais pessoas estão em uma categoria ou em outra e isso pode ser completamente condizente até com o interesse das pessoas porém se você não tiver elementos para entender o que realmente acontece no sistema a discriminação pode correr e a discriminação ela às vezes até um pouco hipertrofiada no sentido que parece o grande único risco da inteligência artificial não é mas é o grande risco que está trazendo para as manchetes quando pessoas são presas por sistemas que em países são detidas por sistemas que fazem reconhecimento facial com maior acuidade em pessoas brancas do que de outra etnia e assim por diante então a gente tem que tomar muito cuidado porque o desenrolar a implementação de sistemas que não levam em conta problemas potenciais de discriminação pode gerar questões que vão dar certamente manchetes vão dar o que falar e como falava são todos problemas que estão sendo adotados questões que estão sendo adotados em massa ainda que a gente não veja talvez com muita animação uma regulação ser proposta sobre um tema que ainda é tão fluido de uma forma ou de outra essas questões iriam aparecer elas não aparecem depois do Brasil do que em outros países hoje em dia não existe mais isso vocês sabem o Brasil pode não desenvolver tanta tecnologia mas adota tecnologia as pessoas brasileiras gostam de usar tecnologia inteligência artificial o brasileiro inclusive tem um certo fetiche para algumas implementações tecnológicas que a gente tem a ver em algumas outras situações isso tem um outro lado que pode gerar esse tipo de demanda e que para isso talvez seja interessante para me considerar uma regulação sobre o aspecto de que enfim ela pode estar vindo antes da hora mas que há uma demanda concreta acho que há ótimo eu vou aproveitar esses minutos finais para abrir para a pergunta não sei se alguém aí que está nos assistindo também online mas quem está aqui presente se tem alguma questão para colocar o Ivan Ivan pode que eu repito aqui o Ivan está perguntando aqui vocês acham que esse debate todo também pode resultar ou deve resultar numa constituição de uma agência como a NPD como outras tantas agências reguladoras acho que a gente permeou só tangenciou esse assunto aí eu queria ouvir a opinião de vocês aí a pergunta do Ivan aí pô a gente pode Bruno Danilo Carla Samanta vamos tentar seguir a ordem aqui Bruno por favor essa é uma pergunta outra pergunta importante vamos lá idealmente não tem dúvida de que você ter uma entidade com competência específica por um determinado tema é o melhor dos mundos sempre entretanto na realidade brasileira o que a gente percebe bom de novo vou invocar o testemunho do Danilo para falar depois mesmo lembro muito de toda a discussão que envolveu a criação da autoridade nacional no primeiro momento não foi criada toda uma negociação e que ainda assim vem num processo de digamos assim de afirmação seja a afirmação da sua competência naturalmente que é uma competência eu brinco na IGPD onde já ouviram falar é uma super competência para exatamente tentar resolver esses problemas que até o Vitor colocou no início de concorrência horizontal com outros órgãos se criou a super competência da NPD então muito bem fizemos isso na NPD agora criar uma segunda agência na inteligência artificial tem dois desafios aqui o primeiro seria evidentemente a questão de articular essa competência se a NPD ganhou a super competência em relação às opções como se faria se agora esta nova agência tivesse também uma super competência nessa sobreposição de matérias e sobreposição de área de regulação isso é um ponto e o segundo ponto é sempre naturalmente a dificuldade que a gente tem de constituí-las de constituir uma agência um órgão qualquer da administração significa você dotar ele de meios para atuar então tem que ter funcionário tem que ter orçamento tem que ter um reconhecimento da autonomia agora nós estamos conquistando isso na NPD estamos iniciando esse processo desde já ter uma agência específica na realidade brasileira eu veria algumas dificuldades práticas de novo idealmente muito bom agora não sei se isso do ponto de vista prático uma vez ajustado não enfrentaria esses esses obstáculos acho que até uma outra possibilidade inclusive seria até quem sabe ampliar estou aqui pensando alto pensando as ideias é isso ampliada um pouco a própria competência da agência que já existe seria uma possibilidade eventual mas eu acho que criar uma segunda estrutura viria na realidade brasileira com alguma dificuldade naturalmente que o Danilo aqui vai ter muito mais condições que está participando diretamente das negociações a respeito ainda que nesta matéria se eu não estou enganado né Danilo me corrija de ver talvez a comissão em si não tivesse possibilidade de propor o meu projeto porque aí tem iniciativa privativa aliás eu vou fazer só fazer um comentário aqui Bruno até porque a gente está com pouco tempo aqui acho que você abordou tudo a respeito da possibilidade ou não de criação de uma agência mas na época logo depois que a LGPD foi sancionada teve uma baita de uma discussão né até durante o processo de debate o gabinete de segurança institucional chegou a pleitear competência para isso né que teve alguns militares tem ainda alguns militares ali nomeados a Anatel chegou a ser a grande data né virando uma grande Anacom né tratar de comunicação o próprio CAD chegou a pleitear essa competência foi assim não foi não foi fácil parir uma NPD né e que assim ao nosso ver assim de maneira geral assim fez total sentido né agora para a inteligência artificial eu particularmente eu acho por demais mesmo com essa discussão embrionária aí eu acho que eu vou ter que escutar muito muito argumento positivo para tentar mudar a minha cabeça aí de ter de fato uma autoridade uma agência específica né para uma tecnologia obrigado Sofia para uma tecnologia o uso dessa tecnologia aí é bem específica porque daqui a pouco a gente vai ter o blockchain vai ter outras tecnologias que a gente não tem hoje aí a gente vai ficar abrindo agência aí que nem que nem abre restaurante mas fala aí Danilo por favor quero te escutar então Vitor bom a criação da LGPD foi foi também a luta mais complicada de todo o processo da LGPD né pode falar pensando até que a vida é muito curta para você criar duas autoridades né tem que pensar muito bem o que fazer a respeito mas por outro lado bom e é claro o Bruno até comentou que não não cabe no projeto de iniciativa do legislativo vai ser propor a criação no algo que a comissão vai fazer é indicar quais são as demandas necessidades para que a regulação tenha devido a aplicabilidade em força e no PL 21 tinha uma proposta que em relação a isso que foi um dos pontos que inclusive nós achamos mais problemático até aqui é uma setorização do 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 regulatório primeiro com dois problemas então se tinha agências reguladoras setores para atar os sistemas de inteligência artificial tá legal mas aí qual o nível de colenação e organização e eventual centralização na uniformização entre essas agências um dois quem disse que as aplicações de A se restringem aos setores regulados você tem você tem um um escopo enorme de 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 importante demais que fogem ao âmbito de setores regulados então você tem que ter uma outra solução tem que ter uma outra solução que a gente está tentando quebrar a cabeça no sentido a gente está vendo no plano internacional também a mesma discussão não é óbvio para ninguém porém uma necessidade de coordenação e centralização de algumas medidas me parece que é uma coisa a qual não se pode fugir pelo menos como recomendação a gente está assistindo também ontem abriu a a conferência global de autoridades de proteção de dados na Turquia e a primeira palestra do Paul Nemitz ele falou justamente sobre o papel das autoridades de proteção de dados na regulação da inteligência artificial talvez elas não tenham sido feitas para isso mas hoje em dia não tem nenhum ente administrativo que reúna competências mais aproximadas a do regulador de inteligência artificial então talvez seja uma situação que no futuro funcione de alguma forma para vários países eu não sei a gente vai ter que assistir como isso vai se desmembrar porém por outro lado também digo uma coisa autoridade de proteção de dados não só no Brasil no Brasil a atividade da NPD nesse sentido é zero até agora mas é uma autoridade muito nova as autoridades de proteção de dados no mundo todo na Europa onde a gente tem o maior narco de exemplo elas muito raramente elas aplicam o artigo 22 do GDPR que seria mais ou menos o equivalente ouvinte da NPD sobre decisões automatizadas elas não buscam elas não estão correndo atrás de matéria então ainda é um tema muito sensível e sem falar isso tudo deixando de lado todos os aspectos administrativos e políticos é uma questão política que é claro a comissão jurídica não vai tomar Samanta tem alguma coisa? Não Vitor acho que concordo com tudo que foi dito acho que a nossa realidade brasileira ainda cabe explorar um pouquinho mais essa competência talvez da NPD nesse primeiro momento e esse período de experimentação mas é um debate sem dúvida que a gente vai ter que enfrentar e aí no estágio ainda mais que a gente está das discussões não consigo imaginar presenciando todas as dificuldades que a gente teve e o quão complexo é você ter uma autoridade começando a funcionar como a NPD por exemplo também não consigo imaginar em um cenário próximo uma autoridade sobre a boa gente encerrou o nosso tempo se vocês tiverem mais perguntas a gente pode centralizar aqui compartilhar com quem participou do painel então uma salva de palmas aqui para os participantes aí que passaram muito conhecimento para a gente bem especial Danilo Bruno Carla muito obrigado pela presença pelo conteúdo e obviamente a gente vai ter muitos outros temas e eu gostaria já Bruno e Danilo de ter vocês aí conectados conosco que vocês trazem bastante conhecimento a Carla já é uma velha parceira que vem agregando com a gente sem ela a gente já está muitos passos atrás então novamente obrigado Bruno e Danilo valeu Premier veía are p ali par pro e e e e temos mais e os